Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Contrinho Figueiredo e Carlos Guimarães Pinto. Vou fazer um esforço para identificar a pergunta em concreta que me foi dirigida. Mas, em primeiro lugar, diria o seguinte. Quanto ao crescimento, claro que todos nós temos a ambição de podermos crescer sempre mais e o mais possível. O que critério podemos ter de comparação? Portugal cresceu entre 2000 e 2015, em média anual, 0,2% ao ano. Durante 15 anos foi em média, cresceu 0,2%. Desde 2016 até 2022, incluindo com a brutal recessão de pandemia, Portugal cresceu em média anual 2%. Ou seja, cresceu nestes 7 anos 10 vezes mais em média anual do que a média anual dos 15 anos anteriores. Dirá, devia ser mais, devia. Mas olhe que 10 vezes mais é um bocadinho bastante relativamente àquilo que é normal. É só 10 vezes mais do que tinha acontecido nos 10 anos anteriores. E, Srs. Deputados, os Srs. Deputados têm que querer saber com quem é que nós nos queremos comparar e aproximar. Nós queremos nos comparar com países que perderam 17% da sua população, ou nós queremos nos comparar e aproximar dos países que estão à nossa frente e que são mais desenvolvidos? Eu não tenho dúvidas nenhumas, eu quero me aproximar, Portugal quer se aproximar, os portugueses querem se aproximar dos que estão mais desenvolvidos. E quando nós nos aproximamos, aproximamos nestes 2,7 anos, 2,8 pontos percentuais da França, 3,6 pontos percentuais da Alemanha, ou 7,1 pontos percentuais da Espanha, nós aproximamos dos mais desenvolvidos e ao longo destes 7 anos crescemos sempre acima da média europeia. Dirá assim, crescerem acima da média europeia não fizeram mais que a vossa obrigação. Eu nem discuto isso, eu só digo é o seguinte, nós nestes 7 anos só não crescemos acima da média europeia no pico do Covid em 2020. Sabe que nos 15 anos anteriores nós só crescemos acima da média europeia, uma única vez, foi em 2009. A diferença é esta, nos 15 anos anteriores e estes últimos 7 anos. E o que é importante, Sr. Deputado, é que este crescimento não tem sido feito felizmente com as políticas da iniciativa liberal. Porque é difícil encontrar, vamos lá ver, é difícil, vamos lá ver, é difícil, é difícil encontrar qualquer país, qualquer país da Europa, da Europa civilizada, onde as vossas políticas tenham sido ensaiadas. Pronto. O único exemplo, não, coitados, só me vejo a Irlanda se governasse como os senhores queriam governar, meu Deus, pobre da Irlanda. Mas temos um exemplo, mas tivemos um bordeiro case study, como gostariam de dizer, case study, para do que era a aplicação das vossas políticas. Foi aquele dinâmico governo da Sra. Trousse que em 3 dias, em 3 dias destruiu todos os mitos liberais. O mito do choque fiscal provocou a maior subida da taxa de juro, a destruição da Libra e a obrigação do resgate dos fundos privados da Segurança Social. Choque fiscal, fundos privados da Segurança Social, estabilidade monetária, tudo arrasado em 3 dias pelas vossas políticas. E é por isso que com as nossas políticas não só o país tem crescido, como o rendimento médio cresceu 19%, o salário mínimo já subiu 40%, o saldo migratório inverteu-se desde 2017 e ao contrário do que temiam, o crescimento é sustentado no investimento privado, o máximo histórico ainda o ano passado. No crescimento das exportações, pela primeira vez, 50% do PIB foram em exportações e sobretudo com emprego, emprego, emprego e emprego cada vez de mais qualidade e cada vez menos precário. Esta é a verdade, senhores. Obrigado.